E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico E no vídeo de hoje sim, prepara o teu coração que a partida é hoje aí, inacreditável A partida jogada entre eles, o grande Messi, Krikorsevag Mectaria contra ele Jan Nepomniat, o russo, sim, esse Lacheziske de 3.014 é o Nepo Eles se enfrentaram pelo torneio do chess.com, o title Tuesday, na quinta rodada, ritmo 3 minutos com 2 segundos de incremento E tivemos o quê? Uma pendurada Rafael, meu grinão, brinca com meu coração, quem pendurou? O Nepo O Nepo fez uma pendurada nessa partida, mas claro, isso não invalida a guerra que tivemos aqui entre o Krikor e o Nepo E eu já aviso, te segura na cadeira, senão tu pode cair, te segura firme E vamos à luta, que é o que o xadrez é agora Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ele, Krikorsevag Mectaria E o Brasil vai com ele contra Jan Nepomniat, o russo E o Krikor começa com ele mesmo Equatrino, o favorito de Bob Fischer, ele tá lá Vai enfrentar uma francesinha Ai, meu coração franceseiro Seguiu a partida com D4, D5 e cavalo C3 O Krikor entra na varante clássica da francesa Bispo em B4, uma linha agressiva, ousada Que leva ali pra um centro meio fechado, o Krikor já fecha agora E5, C5, foi jogado pressionando agora o peão de D4 E A3, tocando esse bispo Bispo por C3, BC3 Cavalinho E7 e H4, tudo teórico Nesse momento foi jogado então Dama C7 O Nepo já fica indiretamente de olho Ali no ponto de C3 Cavalinho F3 foi jogado, desenvolvendo em B6 Pra se livrar do terrível bispo mal de C8 Porque é desenvolver esse bispo por algum lugar Foi jogado então, bispo B5 Bispo em D7, torcendo Pra que o Krikor troque aqui por esse bispo mal O que que o Krikor disse? Não, meu guri, não é a Disneylândia Voltou o bispo pra D3 E agora vem o lance bispo em A4 H5 foi jogado ganhando espaço na ala do rei H6, limitando esse espaço E agora o lance torre H4 O Krikor quer fazer um plano que é bem típico De incomodar ali o peãozinho de G7 Nesse momento foi jogado o cavalo D7 O Nepo segue desenvolvendo Torre em G4 Opa, tocando esse pimpolho E agora o lance C4 Tocando aqui o bispo Bom, nesse momento o bispo volta pra casa de E2 E aqui o Nepo defende o peãozinho de G7 dele Jogando torre em G8 Nessa posição o Krikor joga então o cavalo H4 Com a ideia de impedir o cavalo F5 das pretas Ou dificultar pelo menos E mais pra frente O Krikor vai tentar tirar essa torre daqui Pra fazer o G4 Que também defende a ideia de cavalo F5 das pretas Veio agora o super agressivo Rock grande O Nepo manda o rei dele lá pra lá da dama O Krikor joga a torre em F4 Preparando o G4 dele E F6 Opa, adiantei um Que é uma ruptura típica da francesa E claro, como vocês já viram O Krikor tomou aqui E agora a poção começa a abrir um pouco Aqui na ala do rei Foi jogada então GF6 Observem que a torre de G8 agora já tá jogando Cuidado que o russo é perigoso O Krikor joga aqui o lance G3 Mantendo tudo sólido E E5 O centro começa a andar nesse momento E agora é o Krikor quem ainda tem o rei no centro Foi jogada então Torre em F3 E4 Tocando a torre de novo E torre F4 E aqui Parece que a torre do Krikor tá muito bem nessa casa Tá defendida pelo peão Tá defendida pelo bispo Fica pressionando aqui em F6 O cavalo fica meio que escravo da defesa do peão Foi jogada então Torre G5 O nepo é terrível como vocês vão ver Fica de olho Foi jogado Bispo em E3 Finalizando o desenvolvimento das peças médias Rei B7 E agora o lance bispo em G4 O Krikor fica de olho no cavalo de D7 E o bispo segue defendendo aqui o peãozinho Foi jogada então Torre de DG8 Pressionou E depois de bispo H3 Muito cuidado Porque o nepo aqui Ele vai pra uma linha Que visa ser terrível Mas será que é? Não sei Vamos descobrir Ele jogou Torre por G3 Olha que lance O Krikor aqui foi pro jogo Foi pra luta Que é o que o xadrez é Tomou a torre Torre por G3 E agora tem um ataque duplo aqui Os dois bispos estão ameaçados Só que o Krikor aqui Com a visão além do alcance Preparou já armadilha Rei F2 Defende esse bispeto aqui O nepo tomou essa torre aqui Com a torre Esse bispo em H3 E agora a dama G1 Que é um lance muito Muito malandro aqui do Krikor O melhor lance Pras pretas aqui E não são muitos Inclusive é um só Cavalo F8 Seria o melhor lance Porque o Krikor Quer jogar dama G2 E essa torre tá trancada E nessa variante O nepo poderia jogar Bispo D7 E segura a torre E segue o jogo Aqui até um pouquinho Melhor pras pretas Mas cuidado O nepo jogou isso? Não O que que o nepo jogou Rapazes Depois desse super Terrível Dama G1 Com a ideia de dama G2 O nepo fez o que? Pendurou Fez bispo por C2 Inclusive um lance Que ele jogou rápido Ele já tava de olho Em tomar esse pimpolho aqui Só que agora O Krikor mandou a bomba Que foi dama G2 E não tem mais Como defender essa torre O nepo aqui Pensou um tempo Gastou uns segundinhos Por aqui E viu que não tinha Como defender Jogou Torre por H4 Torre por H4 E vamos pra luta Que é o que o xadrez é O Krikor tá melhor aqui Foi jogado Dama C6 Agora começa aquele momento Dos golpes baixos E o nepo tem bastante na manga Muito cuidado Foi jogado Torre F4 Volta ali a ficar incomodando O peãozinho de F6 Consolida a posição Rei A6 Mantendo o rei em proteção E dama G7 Bota a dama na sétima Toca esse cavalo Toca esse peãozinho aqui também Dama E6 Foi jogar agora de olho Numas invasões por aqui No momento certo O Krikor traz a última peça Que falta pro jogo E depois do lance bispo A4 Sempre tem essa invasão Que pode surgir aqui em H3 Que que o Krikor fez O Krikor não jogou do posicional Ele vai tirando O contra jogo do adversário Ele jogou Torre G3 E disse Não meu guri Aqui não é a Disneylândia Em H3 tu não entra O nepo então joga Dama D6 Querendo pegar esse peãozinho Invadir pelo outro lado Mas tá caindo também Aqui o peãozinho de H6 O Krikor tomou Pum Ele tomou lá E agora o lance Torre G7 Que não pode ser mal Como já diria Ninzovich Torre na sétima Vale ouro Nesse momento Foi jogado então Dama B2 Dá o cheque Vai tomar o peãozinho de C3 O Krikor jogou Região sólido Dama por C3 Foi jogada agora Ameaçando o Bispo Observem como o nepo Vai criando o contra jogo Só que aqui O Krikor Monstro das defesas Jogou o lance Torre F1 Ele não só defende A primeira fileira Como defende também O Bispo Que é o defensor de D4 E tá segurando Toda a posição Foi jogado então Cavalo em C6 Que agora Bom observe um detalhe Tem duas peças ameaçadas aqui O nepo jogou Cavalo C6 E opa Tem um cavalo caindo O nepo pendurou aqui O cavalo de D7 também Aqui ele já não tinha Muitas opções Já tava ficando Bem bem enclausurado Limitado Então esse cavalo Tudo bem Justo Caiu Mas é uma peça Foi jogado então Cavalo por D4 Agora de olho aqui Na casa de F3 O Krikor aqui fez Torre por D5 Cavalo F3 Dá um frio Um frio na espinha Porque o cavalo Fica muito bem aqui Uma opção pro Krikor Seria sacrificar a qualidade Mas ele disse não Vamos jogar na corda bamba Ele jogou rei F2 E cavalo H2 Foi o lance do nepo Aqui O Krikor Ainda tá com uma posição Ganha Tá uma posição muito boa Mas tinha um lance Que incomodava aqui Que era a dama C2 Com algumas ideias De passar a dama pra H2 Ele no momento certo Mas o nepo Não entrou nessa variante Ele jogou a cavalo H2 Veio na ganância De pegar essa torre E o Krikor defendeu Dama B2 chegou agora Torre D2 Cobrindo tudo Dama em B5 Defendendo a dama E agora o lance dama F4 E observe que o cavalo Tá meio que sem casas Ele tem que voltar pra F3 Dando esse duplex Mas aqui não tem problema nenhum Porque se cair uma torre O Krikor ainda Fica com uma torre de vantagem Rafael como assim? Observe Vai cair agora Ele jogou O lance de torre H1 Caiu aqui a torre de D2 Bispo por D2 E tá lá Bispo e dama Contra bispo e dama E uma torre de vantagem Claro O nepo tem um monte de peões Mas o Krikor é que tem um peão Super avançado Há poucas casas da promoção Foi jogado então C3 Disparando esse peão Veio agora Bispo em E3 Mantendo tudo na solidez C2 O peão tá uma da promoção Mas promove numa casa Super defendida E H6 O Krikor disparou dele O Krikor grita Eu também tenho peão passado Meu guri Dama B1 foi jogado Um lance malandro De novo do nepo Toca a torre solta E aqui claríssimo Não pode tomar aqui Senão eu retomo E agora ainda fica perigoso Eu não sei ainda Quem pode estar ganho nisso Porque o Krikor tem um peão Super avançado Nesse Claro O Krikor não deu sorte Ao azar Ele jogou bispo C1 Defendeu tudo E3 foi jogado Tentando abrir a posição Dama por E3 Bispo em C6 Opa Sempre tu pode pendurar Uma pecinha Torre H4 foi jogado Dama em B5 E aqui Vem a cereja do bolo Dessa super luta Super partida O Krikor joga Dama E2 E força agora A troca das damas E aqui Ele neutralizou Completamente O jogo do nepo Porque vai ter que Trocar as damas E eu tô a duas Da promoção Vou ganhar a partida O que o Russo fez? O que tem que fazer? Abandonou Essa partida Lutada Terrível E Com uma penduradinha Do Russo Já tá ficando um pouco De meme né Porque ele pendurou Bastante contra o Magnus Hoje Pendurou contra o monstro Aqui do Brasil Campeão do Floripa Krikor, Sevag e Mektarian Mas tudo bem Uma partida de blitz Não foi uma pendurada Tão grave também Porque ele sacrificou a qualidade Mas foi uma penduradinha O nepo Fazendo aqui Aprontando das dele Um grande parabéns pro Krikor Porque ganhou aqui De um gênio Que é o nepo miniate Mas o nepo aqui Também enfrentava Outro gênio Que é Krikor, Sevag e Mektarian Se tu gostou dessa partida Eu vou deixar os links Aqui também Do vídeo Do Krikor Onde tá gravado Em tempo real Ele jogando contra o nepo O link vai ficar aqui na descrição Dá uma clicadinha Assiste lá Deixa um like Se inscreve lá no canal Do Grande Mestre Krikor Muito bom E Se tu gostou desse vídeo Não esquece do likezão Agora sim E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Obrigado.